Olha isso que dó pessoal, ó, filhotinho de andorinha, elas tem ninho dentro do Fing aqui, ó Coitadinho, o problema é que eu não posso fazer nada por eles Eles tem ninho aqui, ó, aeroporto de Viracopos aqui, ó, tem ninho dentro do Fing ali, ó A ponte que conecta no avião Olha lá galera, o avião já tá saindo aí pra Floripa O rush foi feito aí pelo operador Hulk Ele que empurrou ali o avião E o ninho da andorinha é aqui galera, ó É, dentro desse tubo aqui galera, dá pra acreditar nisso? Dentro disso aqui, véi Só não sei em que parte que é E no poste ali que tem as luminárias ali, ó Tem o ninho de uma águia também, um gavião, não sei o que que é Agora não tem como mostrar Durante o dia, depois eu vejo se eu consigo Já vi gavião posando ali, tem um monte de garrancho lá em cima, ó É o ninho deles lá Um abraço, até mais Um abraço, até mais